O que a gente pode esperar da programação? Então, o UFC Fight Pass, na verdade, é o streaming do UFC. É como se fosse o próprio canal de streaming, né? A Netflix da luta, a Netflix da forrada. A gente está falando um pouco assim, né? É um serviço que começou agora no dia 1º de janeiro e não vai ter só os eventos do UFC, mas o principal carro-chefe são os eventos do UFC no Brasil. Então, assim, eventos na íntegra, né? Todos os cards do ano, todos os eventos do ano só vão ter no UFC Fight Pass, que é esse serviço por assinatura. A TV Band, né? A TV Bandeirantes, ela é, na verdade, um parceiro. Então, eles vão transmitir 12 eventos no ano e não são eventos completos, né? São cards preliminares ou cards principais, né? Uma divisão. É mais ou menos o modelo que a gente tem aqui nos Estados Unidos, né? Que eles dividem a transmissão aqui entre Fight Pass e ESPN, sabe? E Pay Per View. No nosso caso, no Brasil, né? Você assinando o Fight Pass, você não paga o... Você não tem que comprar o Pay Per View, né? Você não tem que comprar os cards com disputa de cinturão, já inclui tudo. E além do UFC, o UFC Fight Pass vai ter também... Tem já, né? 35 eventos de MMA, luta agarrada, campeonato de kimono, sem kimono, enfim. Tem uma série de eventos também. O LFA tá com a gente, né? Enfim, Polaris, Cage Warriors, que são eventos de MMA. E aí tem alguns campeonatos também de... De outras modalidades. A ideia é trazer mais também eventos menores pra agregar, né? Nesse conteúdo. Eles querem... Hoje a gente já é a maior biblioteca de lutas, né? Do Brasil. Mas a ideia é continuar ampliando ainda mais. E vai ter também documentários, entrevistas exclusivas, programas exclusivos, né? Então é uma forma de aproximar o público também do universo UFC. Eu tô brincando que eu entrei na Disney, né? A minha Disney é o que tá acontecendo agora, né? O acesso exclusivo. Se eu já tinha um bom acesso como correspondente da Globo, que era maravilhoso, né? Imagina agora que eu tô dentro do UFC. Vou poder mostrar tudo o que acontece, falar com quem eu quiser. Então, isso é muito legal, né? Fala, pessoal. Meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de Jiu-Jitsu, pesquisador da história do Jiu-Jitsu Vale Tudo MMA e também dirigi vários documentários sobre esse tema. Eu tô aqui pra convidar vocês pra participar do meu curso da história do Jiu-Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos, de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal pra você. Entre em contato, que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo.